E aí, boleiros, beleza? Canal dos Boleiros na área, eu sou o Oziel e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal pra mais um episódio do nosso Modo Jogador com a Fera. Um homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. Com ódio do treinador, porque ele tá jogando de lateral direito, apesar de ser meio armador. É isso aí. Vamos lá pra mais um episódio do Modo Jogador com o Oslish. Lembrando que se você quiser participar das gravações dessa série aqui, é só você me seguir lá na Bui. A gente faz lá todos os dias lives, dentre elas as lives aqui. Do Modo Jogador. Então cola lá pra você tá participando das gravações, se divertindo, zoando com o chat, ouvindo música e também ganhando prêmios, porque lá quanto mais você assiste, mais você acumula pontos e mais você troca por prêmios da lojinha. Fechou? Chega lá, você é meu convidado. Vamos começar aqui metendo aquele upgrade no nosso Oslish, galera. Como de costume, juntamente com os nossos sócios lá do Dabui, a gente vai escolher quais serão os focos de treino que a gente vai mandar aqui pro Oslish. De lá de cara, eu já consigo notar, galera, que a gente tem uma mudança visual, né? Na segunda divisão, a gente tinha uma cor aqui mais roxinha, né? Pra dar upgrade. Agora não, é mais preto com branco aqui, bem nas cores do Valencia. Eu não sei se isso é por causa do time ou se é por causa da liga, tá ligado? Bem, pessoal, o nosso staff escolheu que a gente deve focar aqui as melhorias iniciais da gente. Mais uma vez na área do passe, né, cara? E realmente a gente tá devendo um pouco nessa parte de passe. Então, dos quatro skill points que a gente tem, eu vou investir aqui o nosso primeiro pra gente melhorar a nossa curva na bola, né? De 73 agora a gente vai ali de curva. E eu vou investir mais um aqui pra gente melhorar o nosso cruzamento também, que vale meio que lançamento também, esse tipo de coisa. Ganha mais quatro ali de cruzamento. O outro skill point que a gente vai usar vai ser aqui na parte de drible. Então eu vou colocar mais quatro de posicionamento ali, ofensivo. A gente vai chegando a 77. E o último skill point a gente vai investir também um pouquinho aqui na parte de chute. Vou colocar aqui mais um skill point na parte de falta. A gente vai começar a pegar realmente essa manha de bater falta. Já chega a 78 ali a nossa precisão. Já não é uma precisão ruim não, hein, cara? Já dá pra pensar em algo mais legal mais pra frente. Bem, o primeiro jogo da gente é contra a equipe do PAOK. Vamos ver se a gente consegue jogar, hein? Já ia dizer assim, jogar em outra posição, mas já vi que não vai rolar. Galera, a gente vai jogar mais duas partidas aqui de lateral direito. Se não acontecer nenhuma mudança, né, velho? Eu terei que tomar decisões drásticas, meus amigos. Ameacei. Só ameacei sair. Muito bem, meus amigos. O jogo é grande, hein? O jogo é grande. A gente vai estar jogando em casa. E a gente vai estar estreando com o nosso menino Oslis pela primeira vez em uma competição internacional. É isso aí. O menino tá internacional, rapaz. Tem que respeitar. Sejam bem-vindos ao Mestala para um jogo de Europa Conference League, meus amigos. Valência aí pra Opa da Grécia. Vamos ver como é que a gente vai sair do nosso primeiro confronto aí. Que o mundo todo vê, né? Vem aí o moleque, hein? Vem aí o menino com a 17 do Valência. As metas da gente são tentar tirar uma nota 10. Só isso, pô. Tá tranquilo, né? Clarear duas bolas ali e tentar uma aposta de bola de 60. Vou não dar aposta de bola, né, cara? Vou não dar aposta de bola. Oslis. Que isso, pai? Olha a intimidade da bola do garoto. Virou o jogo aqui. Oslis põe no chão e já... Tome de fatia eles, meus amigos. Tome fatia eles. Já vai, já vai, já vai, Oslis. Foi impedido, recuperou. Oslis bateu. Pegou o goleiro deles. Ajeitada. Oslis pega o goleiro maldito, velho. Não custava nada ele ter que estar na posição certa, né? Vem, vem, vem. Oslis travado, mano. Bateram ali de fora. Bateram pro gol agora com o Sillis, hein? Abrir. Opa, vai, Oslis. Só uma, só uma. Só dá uma dentro. Só uma dentro, moleque. Só uma dentro. Boa. Que golaço. Pra tirar o zero do placar de fora da área característica dele, com os Kirk, né, velho? Bateu bem demais. Com curva. Colocado. Tirando do goleiro. No canto baixo. Abre o placar pra equipe do Valencia com um gol. Aprende, meu treinador. Ele não pode jogar na lateral. Tem que estar mais centralizado. Tem que estar mais no meio, pô. Ó, Oslis. Camisa 17. Tá lá dentro. Mas os caras chegaram. E aí empataram com o Nelson Oliveira no último lance, cara. No último lance a gente leva o empate. E aí, meus amigos, eu já tomei a minha decisão, cara. Se eu não for escalado em outra posição, a gente já mostrou, já fez de tudo. Tá desenhando aqui no papel pro técnico que a gente tem que jogar em outra posição, cara. Não adianta. Não adianta vir reclamar comigo, meu parceiro. Eu fiz um golaço e fui o melhor jogador do time. Foda-se. O clima do vestiário é péssimo, cara. Impressionante. Fizemos o gol e tal, mas parece que não valeu de nada. O treinador continua indignado. Reclamações, indignações no vestiário. É, minha gente. Não chega a estar num bom momento aqui com o elenco, o Oslis, nem com o treinador. Mas nós podemos mudar isso agora, tá, pessoal? Depois do treino, a gente voltou a ter uma moralzinha com o treinador. A gente tem que fazer uma boa partida, né? Tem que fazer uma boa partida. Foda fazer de lateral uma boa partida, né? Ele vai escalar a gente de novo na lateral. O Vaz, ele é lateral, tá? O Vaz joga de lateral também. Mas ele prefere botar o Vaz de volante e a gente de lateral, cara. Eu não tô entendendo qual que é o xadrez 10D desse treinador aí. Vamos lá, então, pessoal, para Granada e Valência. Aquele jogo exclusivo. Temos que fazer a nossa parte aqui pra gente conseguir recuperar a atenção do técnico, né? Pra conseguir pedir pra mudar de posição, que é o que eu tô planejando. Já explanei aqui e é isso que eu vou fazer, cara. A gente vai pedir pra sair dessa posição aqui. Não tem condição, não. Vou garantir aqui, cara, uma média de 7,5. Ou mais, né? Ali a média geral é 8 e pouco, 8,5. Mas 7,5 a gente tem que garantir. Tá valendo. Oslis recebe na entrada da área, bate travado. Voltou pra bater travado. Voltou pra bater travado. Ah, eu devia, travado. Mais travado que o meu celular. Escanteio, vamos lá. Recuperou a bola o Oslis. Deu passe pro chute do Arthur Cabral. Tá lá dentro, meus amigos. O Valência faz 1x0 com participação direta do nosso jogador. Ele foi lá, recuperou a bola e deu assistência pra finalização do nosso querido Arthur. Vamos lá. Ali eu teria o certo ter, se o lateral voltar o jogo, não é segurar. A gente é acostumado a dar passe pra esses livros. Olha o chute. Pega ali pra fora o Cherishev. E os caras tão quase beliscando. Boa jogada. Chamou pro chute. Meu, mas hoje não vai sair mais gol, não, pô. O Max Miano tá pegando até pensamento, velho. Que isso. Conseguimos desviar ali. Devolve. Baixo pro gol e vendo que vai dar. Golaço! O que é isso? Como não vai dar, rapaz? Cheguei em casa, malhei perna pra caralho. Que bomba de Oslis, minha gente. O Max Miano, que fez uma ótima partida, foi com aquela mãozinha de Volpi, né? Aquela mãozinha de jacaré. Foi aquela mãozinha de jacaré. Apesar dos pesares, ele vai jogando bem. Vai jogando bem. Vai arriscando. Só vamos. Vence o Valencia. Se a gente tomou um gol naquele jogo recente, no finalzinho, a gente faz um gol no finalzinho também. Pra cravar mais uma grande exibição de Oslis como lateral direito. Mesmo se acabando, mesmo cansado, ele vai lá, participa da jogada e garante mais um gol aí pro time. E os três pontos pro Valencia, tirando a nota 9.2, minha gente. Um gol, uma assistência. Menor of the match, com certeza. O clima no Vechário melhorou, hein? Com o prêmio de melhor jogador do jogo, o Oslis consegue aí melhorar a moral dele com o técnico, que já o encara como um titular realmente absoluto. E os jogadores já vão dando aquela moralzinha a mais pra ele também. Ele ainda segue um pouco tímido, né? Por estar no início aqui da passagem dele. Mas tá sensacional, cara. Boa partida dele. Vamos seguindo. Um gol salvador nos minutos finais, pessoal. A gente vai ter agora um jogo épico pela frente. Porque vem aí nada menos que o reencontro. É isso aí. Valencia e Valladolid. Esse também, galera, foi o meu ultimato. Eu disse. Se tiver mais duas partidas, ele me escalar de lateral. Então ele escalou. Vai ser meu último jogo como lateral que eu vou aceitar calado, velho. Eu não aguento mais. Eu não estou suportando mais. Vamos lá. Vamos começar o jogo, né? Vamos lá. Vem aí Sérgio Leon. Ele que, com a reta final da última temporada na segunda divisão, brilhou muito, né, cara, com a gente. Agora é o grande destaque do time do Valladolid. Vamos ver como é que ele vai se comportar contra o nosso poderoso Valencia porque, convenhamos, a gente está no outro patamar agora de clube, né? Mas, como vocês sabem, rancores à parte porque a gente não tem aquela relação muito boa com a galera do Valladolid, principalmente com a diretoria. Com os jogadores, é tranquilo. Mas com a diretoria, nem tanto. Mas, enfim. Fora isso, tudo bem. Vamos respeitar e tal. Se fizer um gol, a gente vai respeitar o time. Só vai dar um cotope para a diretoria lá nas bancadas, né? Mas, justamente, respeita. Boa jogada. Pega o goleiro. Ajeitou para a gente. Bateu travado ali o Oslich. Cara, eu nunca consigo controlar o goleiro, Lucas. Assim, nunca... Olha o toque para fora ali. O Armstrong. O time vai pressionando o Valladolid, né? A gente tem bem mais time, né, galera? Tem que ganhar esse jogo. Vamos ser sinceros. Vamos com o Oslich de fora. Testou o ex-goleiro da gente aí, o Cru. Legal ver os ex-companheiros, né, mano? Espero que eles tomem uns três gols aí. Boa jogada dos caras. E o Leão bateu ali para a defesa do goleiro. Bolão, Oslich. Bolão. Vamos com o Soler. Ele limpou. Escorou com o Arthur. Mas o Arthur estava meio sem ângulo, né, cara? Bateu para o gol ali o Sérgio Leão e ela foi para fora. Oslich para o Bamba, do Bamba para o Soler, do Soler para o Oslich, do Oslich para o gol travado. Está valendo tudo. É isso, canteio. E as nossas metas também passaram longe de ser batidas, né, cara? A gente fica bem decepcionado com a partida. O time todo mostra aí uma certa decepção com o resultado do jogo. O treinador também tentando entender o que aconteceu. Talvez o fato de ele estar botando em de lateral possa ter interferido um pouco, eu acho. É uma suposição minha. Mas é isso aí. Bem, pessoal, e aí é o seguinte, cara. Acabou a paciência. Convoquei meus amigos para invadir o CT. Brincadeira, não é isso ainda não. O treinador nos escalou mais uma vez aqui na latera e eu vou pedir, então, para mudar de posição. O que é que eu vou fazer, cara? Eu vou tentar mudar a posição do nosso jogador para uma posição mais próxima ali da onde o time utiliza. O FIFA agora libera quando você escolhe o seu estilo de jogador aqui para você escolher qual posição você quer jogar, né, velho? Você disse qual posição quer desenvolver. Eu vou pedir para ser meio campista, cara. Eu não estou aguentando mais. O lado negativo disso é que ao virar meio campista central, a gente vai perder overall, né? A gente cai de 76 para 74. Vamos ver se a gente vai conseguir render e se a gente vai... Minha nossa senhora. Vamos ver se a gente vai conseguir jogar, tá ligado? Olha isso, cara. Cai completamente ali a nossa moral com o técnico. Quer saber, mano? Se é para ser lateral aqui, mano? Se é para ser lado, eu vou pedir para ser ponto esquerdo mesmo. E aí, cara? Com essa moral caindo tanto, eu vou pedir para ser meia esquerdo, cara. Ponto esquerdo. Que é a posição secundária da gente. A gente não tem tanta concorrência por lá. Só que vai ter essa, né? Nós vamos ter que remar bastante para chegar lá de novo na posição. Vou pedir para ser ponto esquerdo. A gente, inclusive, mantém um 76 de overall se a gente for ponto esquerdo. Ou a gente é ponto ou a gente é volante. Volante, eu acho que não é o ideal. É melhor a gente jogar mais colado na área. Vamos de ponto esquerdo, então. É isso aí, fé. Perdemos aí a vaga no time por um bom tempo, pelo visto. Mas ele vai nos dar a chance de entrar aí no lugar do Soler, hein? Vamos ver como é que a gente se comporta. Partimos para o jogo. Então, vamos lá, pessoal. Depois de muito tempo mal acostumado de vez, a gente está voltando a entrar em campo saindo do banco. É uma queda de braço entre o Oslis e o técnico aqui do Valencia, cara. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, responder em campo, né? A gente vai ter que remar um pouquinho, cara. A verdade é essa. E eu... Mano, o cara não nos botou de ponta esquerda. Bem que eu estranhei ele tirar o Soler, né? O Soler joga pela direita. Ele botou de ponta direita. É bem menos mal do que eu jogar de lateral, né? Mas ainda não é a posição que eu pedi. Mas beleza, vamos lá. Boa bola, boa bola. Achou bem ali o Zubimendi. Deixou. Escorou para o Vaz, ele baixa e coloca... Meu Deus do céu, Vaz. O que é que tu acabou de fazer, meu filho? Que isso? Que isso, cara? Eu disse... Chuta, Vaz. Que isso, cara? Ele meteu... Mano, que isso? Eu estou sem palavras. O técnico está bem, né? Está abismado, claramente. Eu não sabia que o Vaz tinha tanta qualidade. Que golaço absurdo. E assim a gente fecha com uma assistência, jogando 15 minutinhos. Isso é importante, hein, mano? Sensacional, bicho. Que isso, mano? E o Oslis está de capitão. Que isso, cara? Ele pegou o capitão. É porque eles entrou no lugar do capitão, né? E eles dão capitania para ele. Probleminha do filho. 7.4. Eu achei até baixa a nota, hein? Jogou melhor, cara. Mas beleza. Conseguimos aí mostrar que... Confia, pô. Confia nós aqui. Que vai dar certo. Eu queria ver o gol de novo. Ó. Essa câmera aí. Olha que... Olha que toque genial, cara. É, meus amigos. E é clima de festa no vestiário depois de uma vitória tão importante. E uma vitória importante para a gente também, porque ele nos coloca aí com mais moral com o nosso treinador, né? Entretanto, agora, a gente, comparado a antes, vai ter que ter um trabalho mais árduo para conseguir recuperar o nosso espaço. A briga está grande. A gente vai ter que... A gente vai ter que botar o dedo na cara desse maluco e dizer... Eu mereço. Sou o melhor do jogo. Mudei o jogo. E a gente vai ter que fazer isso bem mais para a gente conseguir ser titular aqui no Valencia. Um início bem diferente do que a gente esperava, né? E aí a gente vai pegar agora o Pogon Suzizic aqui pela UEFA Conference League. A gente entra durante o jogo também. Pelo menos dessa vez, pelo visto, a gente vai entrar pelo lado esquerdo mesmo, né? A gente entra para o lugar do Bamba. E convenhamos, cara. Tanto o Soler quanto o Gonçalo Guedes são quilômetros melhores do que o Bamba. É muito mais fácil a gente roubar essa posição do Bamba do que do Gonçalo Guedes ou do Soler, né? Vamos para o jogo, então. Vem para a campanha Oslis. E eu vou garantir aqui, cara, que a gente vai tirar uma notinha 7, pelo menos. Com o bônus a gente tirar acima de 8,5. Cruzamento que vem! E de cabeça também vale! É dele, meus amigos! Oslis faz o quarto gol aparecendo ali, infiltrando pelo meio da área. Recebeu um passe na medida do Soler, né, cara? Na medida. Estou falando que ele joga muito. Subiu e conseguiu testar firme para o fim do gol. Vamos nessa. Acho que é o nosso primeiro gol de cabeça na carreira, inclusive, né? Ou o segundo. Acho que não fez um. Foi um jogador, mas não estou sem tempo. Ó, ó. Chegou o Oslis. Virou passeio, meu. E lá vem eles de novo. Oslis. Faz o quinto, hein? Faz o quinto. É isso que a gente tem que fazer. Pegando aí as galinhas mortas, né? Os times fracos. Tem que atropelar. Tem que mostrar serviço no pouco tempo que a gente estiver em campo. Recebeu a assistência ali. Ó, o espaço apareceu. Ele chegou e fez o lobos. Não tem essa. Vamos lá. Perto da área nós somos bem mais perigosos. E assim, então, termina o jogo, pessoal. Nós temos um 5 para o Valencia. Um para a equipe do Polo do Con aí, né, velho? O time vai se recuperando na Europa Conference League. É a nossa obrigação. Não é mais que a nossa obrigação. Passar o tratom nesses times de Conference League, né? Convenhamos. Mas é legal ver o Oslis tendo mais uma oportunidade correspondendo. O que eu acho um absurdo é nós termos feito dois gols. em absolutamente sete minutos. E tirar sete e meio, cara. Sete vírgula seis. Que isso, velho. Que isso. O clima do Vechar melhorou bastante, pessoal, depois dessa vitória. Inclusive, a gente tem aí o Oslis conseguindo bater todos os objetivos antes de entrar em campo, que foram definidos, né? E melhorar um pouco aí a sua moral com o treinador. Vamos ver se a gente consegue se aproximar de voltar ao time titular ainda hoje, né, cara? Vai ser uma caminhadazinha árdua, porque o buraco não estava tão raso assim, não. Mas já tivemos situações piores. Ele volta, inclusive, a ser um destaque aqui do time na partida contra a equipe dos caras, né? Do Pozan. E agora, rapaziada, é treinar forte pra tentar ir recuperando aquela moral e depois jogar bem quando a gente for entrar. Agora a gente vai ter o quê? Vem aí simplesmente Barcelona, hein? Duríssimo. Jogo duríssimo. A gente vai entrar. Aos sessenta e três. Não, mano. Não, velho. Tu tá de sacanagem, velho. Vai botando de lateral esquerda. Sério, isso. Era mais fácil se o treinador chegasse pra nós e dissesse... Pô, não fui com a tua cara, não. Pô, sai do time aí e vai lá, porque pelo amor de Deus, cara. Vamos entrar em campo, então, aí, no lugar do você ganhar. Eu espero muito que ele mude a escalação, aliás. Esquema tático, né? Vamos ver. Vamos ver. Vou dizer que eu vou completar dez passes aqui. Boa. Boa. Nossa, quase que a gente diminui, velho. Isso aí não existe, não. Bateu de fora. Nossa. Isso aí não existe, não, tá vendo? Meu Deus, que golaço, velho. Três a zero pro Barcelona. O Griezmann meteu essa aí. Chega o Barcelona de novo. A batida foi pra fora ali, direto. Boa jogada dos caras. O Sillissen salva a nossa pele ali. Deve ser pior ainda o bagulho, né? Fala na frente. Armistone bateu e o De Stegen fez a defesa. E eles não contrataram ninguém, né? Ah, tem o Madison aí, ó. O James Madison. É, meus amigos. Tava ruim. Agora parece que piorou. Pelo menos na direita a gente cruzava de direita, né? Aqui não dá nem pra cruzar. Segue vivendo um drama o menino Osnich aqui no Valencia. Não consegue entrar em um acordo com a comissão técnica. E vamos seguir. Porque aqui o Calvário tá grande, hein, velho? O Calvário tá grande. Muito bem, meus amigos. Agora a gente vai ter confronto contra a equipe do Vidya Real. Que é um time também que a gente até cogitou lá. Bastidores, tá? Cogitou a possibilidade de jogar por lá. Mas não fomos, não. Estamos aqui no Valencia. E é pra glorificar de pé. Pela primeira vez na temporada o treinador vai nos escalar numa posição decente, tá? A gente entra no lugar do Gonçalo Guedes. Pelo lado esquerdo. Pela ponta esquerda e não de lateral. Então eu vou garantir já uma nota boa. Porque é a posição que a gente gosta de jogar, né, velho? Ou ponta ou meio campista. Então vamos nessa. Bateram de fora. Que isso! Mais um golaço dele, bicho. O melhor chutador da La Liga. Tem que respeitar. Vaz. Um golaço, hein? Que isso, mano? Botou na frente o Osnich. Pra bater cruzado. O goleirão pegou. Vamos lá. Bom chute. Jogada dos caras. Foi buscar o Silas e que defesa, bicho. Que defesa. Fim de jogo, galera. 1x0 com o gol do Vaz. E a gente faz uma boa partida ali como ala aparecendo, finalizando, participando da jogada do gol. O Osnich vai tentando mostrar que ali é o lugar dele, né? Assim, tá tentando mostrar uma folha em branco e dizer isso aqui é uma folha em branco. Tá ligado, treinador? O treinador fica assim, não sei. Não sei, eu tô achando que isso é uma bola. Não sei. É isso aí que a gente tá tentando fazer. Mas vamos lá, treinador. Vamos lá. Paciência. Tiramos 7,5. Não foi uma nota lá genial, mas pelo menos foi acima daquele mínimo que a gente tinha estipulado, né? E enquanto isso, a gente tem festa no vestiário, hein, galera? O time vai embalando, vai conseguindo um bom resultado e vai também conseguindo subir na tabela do campeonato espanhol. Já estamos pisando, inclusive, nos classificáveis pra Europa League, né? Quinto colocado por enquanto ali. Mas, ó, só tem cachorro grande na nossa frente. O negócio vai ser pesado. Vamos tá jogando agora contra a equipe do Cluj pela Conference League, beleza, pessoas? Vamos entrar aqui, então, no jogo. Vamos entrar durante a partida. Tá 2x0 pro Valencia, com gols de Vaz e Armstrong. E a gente entra de ponto esquerdo, né? Entramos na nossa posição aí. E lá vamos nós pra campo. Ele vai ali conversando com o técnico, com as últimas instruções, preparado pra entrar em campo. Eu queria jogar com o Gonçalo Guedes, mas eu sempre entro no lugar dele, né? Enfim. Mas, pelo menos, ele tá entrando na posição certa. Vou pedir aqui pra gente bater essa meta, então, da nota de novo, tá? Vamos nós. Toque de cabeça deles e o Silvius foi buscar. Vai embora, vai embora, Oslis. Na velocidade. Na velocidade. Vamos. Vamos. Olha o CR7. Olha o CR7 do Valencia. Salvamos, caramba. Oslis dando assistência. Bem demais ali, cara. Puxou o contra-ataque, botou na frente com velocidade. E deu tapa de canhota cruzado pra o Armstrong, vulgo CR7. E afundar ali a rede, né, velho? Não deu chance pro goleiro. Vamos lá. 3x0, sem problemas pro Valencia. O Oslis entrou, fez a parte dele, deu assistência, participou, tentou chutar também. Foi uma boa partida, hein, cara? Foi uma boa partida aí da gente. Mas recebendo um abraço do melhor amigo dele, podemos dizer assim já, né, cara? Tá sempre lá com ele, o Arthur. E a gente tem uma nota 8, uma nota boa, cara. Nota boa, nota boa. Demos uma assistência e fomos bem. No vestiário, o clima melhorou, hein, galera? Apesar de que esse jogo não rendeu pra gente uma moral tão grande assim, que a gente não bateu os objetivos todos. E aí não tem jeito, rapaziada. Mesmo a gente estando de bem ali na teoria, o técnico tá entendendo que a gente pode jogar, me veio essa notificação aqui. Nosso futuro no Valencia é não estar mais nos planos do clube. Então a gente foi colocado na lista de transferências. Claramente isso se acontece por conta da rusga que a gente tem com o treinador. O negócio tá ficando feio. A briga tá boa, a briga tá... Aqui é diferente do contexto lá do Valladolid. Valladolid foi a diretoria. Aqui é o treinador, né, cara? Que não tá se bicando com a gente. Mas aqui é mais fácil tirar o treinador do que uma joia, hein? Não vou dizer nada não. Não tô querendo plantar a intriga, mas já plantando. A gente vai ficar por aqui. A gente vai ficar por aqui pra responder na bola, meus amigos. Vai se criando um clima terrível no nosso Valencia, hein? Vai se criando um clima terrível. E bem, se vocês quiserem saber aí qual vai ser o futuro desse clima terrível. Se vai chover, se vai chover pro nosso lado ou pro lado do treinador, rapaz. Se inscreve aí no canal, clica no joinha. Porque em breve nós teremos o desfecho dessa disputa aí. Cabeças vão rolar, o bicho vai pegar, cara. Eu vou comprar essa briga aí. Não esquece de chegar lá na buia que a gente tá gravando todos os episódios da série ao vivo lá, juntamente com o chat. Então, o link tá na descrição. Deixa o like, compartilha, se inscreve. E até a próxima. Valeu! E fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.